Olá, eu sou Caio Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. E hoje eu gostaria de convidar você a pensar um pouco comigo. Seria a humanidade um comum no universo? Nossa, esse tema é tão batido. Em fóruns, YouTube, Facebook, Adam Frank, astrofísico, professor da Universidade de Rochester, escreveu o seguinte artigo para a sessão de ciência do site da Rádio Pública Nacional nos Estados Unidos. Eu vou ler pra você, é bem interessante. Estamos em território desconhecido. Por mais de dois mil anos, nós humanos temos discutido sobre a vida e, em particular, a vida inteligente no universo. Mas discutir era praticamente onde tudo terminava sem um consenso. Durante todo esse tempo, nunca tivemos oficialmente falando nenhuma evidência ou qualquer dados que pudessem levantar a discussão acima de duas pessoas com opiniões diferentes gritando uma para as outras. Mas esta época pode estar chegando ao fim. É sempre assim, né? É sempre chegando ao fim, mas é um fim que nunca chega. Chega a dar aflição às vezes. É, mas a gente não pode desanimar, não. A revolução sobre exoplanetas nos últimos 20 anos nos mostrou que o universo está inundado de mundos alienígenas. Mais empolgante ainda é que agora temos métodos em que as atmosferas desses mundos podem fornecer evidências diretas, chamadas de bioassinaturas, para a existência de vida. Nas próximas décadas, podemos finalmente ter dados relevantes para a questão da outra vida no universo. Mas se quisermos perguntar sobre inteligência artificial e sobre civilizações alienígenas, ou como eu gosto de chamá-las, ex-civilizações, é algo em que tenho pensado muito nos últimos anos. É o assunto do meu livro. Ao realizar os meus próprios estudos, muitas vezes me senti atraído pelo trabalho do astrofísico de Harvey Love. Love trabalha em uma variedade de assuntos, inclusive buracos negros e a história cósmica inicial. Mas, junto com seu colaborador, Love realizou trabalhos simultaneamente profundos e amplos sobre o da astrobiologia e das exo-civilizações. Quando nós pensamos em alienígenas e ciência, normalmente pensamos na busca por inteligências extraterrestres. Lembra do Instituto 7? Isso muitas vezes significa que os radiotelescópios estão sendo usados para procurar mensagens propositalmente transmitidas a nós de uma exo-civilização. Mas, ao contrário desse tipo de sinais intencionais, uma assinatura tecnológica é o marcador não intencional da existência da civilização, como a descoberta de muitos exoplanetas. Os astrônomos passaram muito tempo observando esses outros mundos em diferentes comprimentos de ondas de luz, não apenas de rádio. É assim que eles esperam encontrar bioassinaturas. Mas, e as assinaturas tecnológicas? Como fica? Tá, mas vamos lá. Love e Ligon exploraram várias maneiras diferentes de encontrar uns marcadores de outras civilizações. Quais seriam? Por exemplo, as consequências de uma civilização que cobre grandes porções do seu planeta com células solares, aquelas para gerar energia solar? Ligon e Ligon mostraram que a luz refletida de tal planeta carregaria o sinal de todo aquele silício na superfície do planeta, tornando-se um exemplo intrigante de uma assinatura tecnológica. Nas últimas duas semanas, tive a chance de fazer algumas perguntas a Lopp sobre o que deveríamos pensar quando consideramos exo-civilizações. Com relação às assinaturas tecnológicas, Lopp foi rápido em apontar que uma civilização não precisa estar viva agora para encontrarmos suas assinaturas tecnológicas. Já podem ter partido dessa para melhor. Existem, é claro, o paradoxo de Fermi, que pergunta Onde é que estão todos? Disse Lopp. Uma possível resposta ao paradoxo de Fermi é que uma civilização não dura muito tempo, mas algumas assinaturas tecnológicas podem permanecer mesmo depois que uma civilização termina. É possível que, quando pesquisamos planetas, possamos encontrar artefatos de civilizações mortas que não estão mais por perto, acrescentou Lopp. Painéis solares que abrangem todo o planeta oferecem um exemplo de tais artefatos possíveis, já que eles poderiam existir na superfície do planeta muito tempo depois que a civilização que os construíram entrou em colapso. Uma das ideias mais intrigantes levantadas por Lopp foi que os tipos mais comuns de assinaturas tecnológicas podem não ser coisas que temos a sensibilidade de encontrar ainda. Apontando para o que está acontecendo com Elon Musk e Jeff e seus esforços espaciais, finalmente podemos ter a capacidade de lançar muitas coisas ao espaço. Uma vez que uma civilização se torne verdadeiramente interplanetária, haverá muitos artefatos existentes no espaço afora. E não somente nos planetas. Lube chama essa mensagem de objetos físicos em uma garrafa, porque se tivéssemos sensibilidade suficiente, poderíamos vê-las. Essas coisas no espaço seriam muito difíceis de serem detectadas, porque estariam eliminando energia muito baixa. Lube apontou para a recente descoberta do Oumuamua. Eu já falei dele duas vezes aqui no canal. Algumas pessoas até acreditaram que ele pudesse ser uma nave espacial vagando de um outro sistema solar. Lube apontou para a recente descoberta do Oumuamua, um asteroide, dizem os cientistas, de outro sistema estelar. Nossa capacidade de encontrar o Oumuamua dependia dos avanços tecnológicos do telescópio. Quando se trata de assinaturas tecnológicas, Lube pergunta-se, talvez também possa haver naves espaciais de outras civilizações. Nossa capacidade de encontrar o Oumuamua dependia de avanços tecnológicos dos telescópios. Quando se trata de assinaturas tecnológicas, o meio interestelar pode estar cheio dessas coisas, vagando por aí. Mas como encontraríamos? Em seus comentários para mim, Lube apontou para a detecção de ondas gravitacionais. A ondulação no espaço e no tempo previstas pela teoria de relatividade de Einstein. Demorou muitas décadas para os cientistas desenvolverem instrumentos sensíveis o suficiente para detectarem esses sinais que vêm de coisas como colisões de buracos negros. O exemplo ondas gravitacionais mostra como a detecção de qualquer coisa depende do avanço tecnológico. Assim, quando se trata de assinaturas tecnológicas, À medida que nossas tecnologias melhoram, podemos de repente encontrar muitos sinais de atividades de outras civilizações tecnológicas. Às vezes, estão aqui, frente a frente. A gente só não tem a tecnologia suficiente para perceber. Lube é essencialmente otimista sobre a pesquisa. Nós humanos provavelmente não somos especiais. Disse ele, explicando que, com tantos planetas no universo, a ascensão das civilizações pode não ser algo tão comum assim. Mas a crença de Lube de que não somos especiais ocupa um lugar secundário em sua dedicação científica aos dados. Eu dou a palavra final aos fatos, disse ele. Então, para Lube, os esforços agora devem ser o desenvolvimento de tecnologias e estratégias de buscas para que possamos simplesmente sair e olhar. E aí, um outro planetinho ali virando a esquina do braço da Via Láctea. Massa, né? Isso é o que torna o nosso momento na história tão único. Estamos prontos para encarar os exoplanetas e seus ambientes de todas as maneiras. E aí, o que você acha que nós vamos encontrar? Ou será que eu deveria mudar essa pergunta para... O que será que já encontramos, mas não nos disseram? Guardaram em segredo. Eu sou o Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou do meu canal e do meu projeto, se inscreva no canal. Se você não quer se inscrever, deixe o seu like. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque ele foi tão interessante. É bom estar com você. Ter pessoas aqui sempre comentando, dando like, estimula você. Você se sente abraçado por mais pessoas. Então, um clique faz toda a diferença para mim. Um forte abraço e até o próximo vídeo.